Na cabeça do cara Olha que cara horrível, me matou Não tem nada de 12 aqui Tem que mudar a arma, cara Ele tá pro lado Ah, delícia, agora sim Ô, João Eu já sabia, né, ele tá só testando se o Guilherme sabia Ah, 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 ah É o que? Base Base É pra gente já ir se familiarizando Saque Saque Eu acho que só tá bem carregado Não carrega o apopamento Fica com 8 balas, boy Aí você pega a caixa de munição Fica com 8 balas de novo Caixa de munição 8 balas É o máximo de bala que ela pode ter E a minha já tá disponível Se a gente morrer aqui a gente não chega lá É o que tá fazendo aqui atrar em mim Atrar em tu? Atrar em mim também Vai atrar em vocês com os meus É sério isso? Ali João, ali João, ali João Tem gente lá, tem gente lá Tu viu se era mais de um, se era um Já vi um, amigo Acho que eu vou rushar, amigo Não tá espantado no sensor Fica mirado aí Pra dar o co, velho Já vi ele lá, já vi ele lá Tá, olha aí João Tá aqui do outro lado Dentro de uma casinha dessa Achei Ali, ó Oxi Tá no azul, tá no azul, Guilherme Mata ele Boa Que arma era essa que ele tava Será que ele também tava de fama, velho? Porque ele me rasgou rápido De assalto, M4, M4, M1 Oxi Dois M4 o cara tava Ele deve ter pegado uma no chão agora Tu roubou a minha caixa de munição É isso Tem duas no chão, amigo E eu tô com um aqui Caralho, Lula Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que eu vou ter que fazer um setup de massacre com ela Valeu, cara Era para-quedas, não? Pegou, L Eita lá, Lula, caralho Isso Encontrou o seu Lucas, né, Guilherme Atendendo a minha caixa de munição A gente é uma outra A gente vai fazer uma linha pro cara A gente vai pegar uma arma aqui no chão Uma tal de branco Uma coisa azul Linda, mano Quem? Olha os caras depostando Olha os caras depostando roubaram a minha eu roubo também eu peguei uma caixa de blindagem aqui lindo, já solto e vai que eu to com zero as madame vão ficar nessa mesmo deixa essa placa pra mim tem blindagem vamos pegar essa caçada agora ta na casa da manjora tem medo lá no prévio vamos pegar esse pessoal olha só aqui tem medo não 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 As estações de reabastecimento de bala também carregam a arma. É? É. A daqui carrega a fama. Ixi, tá lag não. Vá derrota. Meu boneco tá nem fazendo a corrida tática, meu filho. Vigi Maria, tudo acelerado. Vigi Maria, tudo acelerado. É amigo, você tá estilo Bruno e Cadu. Boa sorte aí. Vou testar a água. Ah, tem cara com mentira aqui, viu? Tô tentando chegar aí com o John. Porque em dois dias a gente chega. Tá em cima do prédio, Guilherme. Tá em cima do prédio, Guilherme. Tá em cima do prédio. Eu estou sendo caçado, não vi onde tinha caçado. Tô com um ataque de inspeção aqui, velho. Vou lançar. Ainda não, amigo. Tá muito longe. Devei o tiro, John. Devei o tiro, John. Devei o tiro, John. Sim, você levou da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Não sei, amigo. Devei o tiro. É só olhar a marca vermelha, amigo, que aparece. Não apareceu não. Então não pegou o tiro. Então você não levou o tiro. Isso tá onde, Guilherme? Tô perto do prédio. Deve ser a escada caçada, boy. Que atiraram em tu aí. Tá aberto ali em cima, John. Devei atacar ele lá. Não, tô voltando. Tem ninguém não, pô. Tá coro, pô. Achar o carrinho aí do teu lado, boy. Pegar o carro. Ataque de inspeção ali, atendido. Ataque de linha lá. Teito destruído. Não tem ninguém no palão Ah, mas falaram o ataque ali Eu falei Que não tem ninguém sinal não Peguei um ataque aéreo de precisão Estou de lado dando pra caralho Vem aí defastado E aí? Nada para nada Opa Tem gente vendo a gente Chegou o carrinho atrás de você Mandaram só no Mandaram dois ataques Dois ataques Caralho Cadê meu irmão? Eu estou lagando Também Muito Quase morto ele, viu Guilherme Está funcionando no palão Derrubado Olha lá E aí E aí E aí E aí Morto E aí Ela está apelando? Nada Mas eu só precisava de dois amigos Eu dei o terceiro só para garantir E aí E aí E aí E aí Estou subindo Estou subindo Mas dei um ataque Ataque Aéreo de precisão a caminho Ele troca não saiu não Está aí Está aí embaixo Está aí E 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 aí Meu Deus do céu Não sai nada mesmo O nome disso é roubo E aí E aí Aja dinheiro no br Aja dinheiro no br Aja dinheiro no br pra passar De novo vai ficar nessa E aí Achei ali ó Ponta azul Por aí, João, se liga. Tá aqui dentro, Guilherme, tá aqui dentro. Já era. O gata dele corre aí. Ah, meu Deus do céu. Que arma é essa, bicho? Pelo amor de Deus, velho. Vou subir pra garantir a visão do bailão. Eu vou te chamar de aposta de novo. Ah, não. Cara, chato. Cadê ele? Cara, inconveniente. Aqui atrás, aqui atrás. Marquei. Deixa eu pegar ele de frente. Eita, acabou minha bala, acabou minha bala. Tá nele. Ah, porra. Tá aí, tá aí, na tua frente. Deu o dedo. Acabou minha bala. Acabou minha bala. Ele tá vivo ainda. Não tá com o diabo no couro, não. Lag da desgraça. Quase que ele fazia uma estrada. Aí ele vai voltar pra cima. Vai, vai ficar frescando. Olha ele aqui. Já? Não, não é ele não. É outro cara. Aí, otário. Eu vou cair na casa dele. Eu vou cair na casa dele. Ai, não. Ele morreu. Ele caiu, Guilherme. Aqui em cima. Cadê o outro cara? Tinha dois. Ele já caiu de novo. É, Lucas. Deixa ele cair. Acabou. É legal, é legal, é legal. Acho que eu vou fazer um setup de massacre com ela e a M4. E depois eu pego o Ghost. Então vamos. Quem é o host? DALUBR, DALUBR. Que hora é essa? 2h54. Cadê? Fá, mas... Deixa eu fazer o setup aqui do lado. Massacre. M4. Agora não é consagrado, não é não. Oxê. Rapaz, não sei se eu vou usar ela. Ela tá roubada, mano. Acho que eu vou manusear melhor a... A origem. Eu dou valor, amigo. Expressiono monolítico. Cano. Corvos personalizado. Enfenhadura de comando. Munição de 50. E lente... Híbrida entregal. Aquela que pegou no meu pau. Exatamente. Exatamente. Vou até diminuir a sensibilidade daí. Eu ia rir por pena, mas... Deu vontade, não. Pode dizer que ela dá porra. Aparecendo certas pessoas fazendo piada. E por educação. Não, não é. Deu não. Famas e M4. Beleza. Tá show de boi, né? E aí, na segunda caixa, eu pego o sprecto. BR trio. Eita, é mini royal, não. BR trio. A cota que você pega na hora, tá ligado? São 2h37. Eu tô esperando pra entrar, acho que lá, às 13h30. Eu acho que o coração vai subir um pouquinho. Exato. Hum, 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 hum... Hum, hum, hum... Hum, 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 hum... Hum, 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 hum... Exato. Só não... Não deixa pra... Entrar... Quando começar o jogo. Porque o f*** é que eu... Esqueci no jogo do Biannha Cicca. O Ode estava pagando 15, aí eu esqueci, aí quando deu 1x0 eu não encontrei em casa, aí eu botei o Ode estava 4, aí depois que o Siki empatou o outro, o Ode voltou a 13, aí eu ainda consegui botar mais 10 em 13 contas. Mas fica ligado, antes do jogo, a gente vai começar o jogo, no momento do jogo eu já fotei. E a vontade de botar 10 contas no Leipzig, Guilherme. Tá pagando 4? Leipzig está pagando 4,20. Bala colorida é negócio de viagem. Caralho, parei, 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 parei. É negócio de... ele viadão. Amigo, o Cosme ficou com raiva porque eu ajeitei a ideia para você, veja bem. O quê, o quê? Porque eu ajeitei a ideia para você, ele fez porra, ele tem ajeitado para mim. Como ele está namorando? Agora tá, mas antes não estava, né? Mas tu ajeitou para mim? Mas eu dei a minha escolha, tu ajeitou para mim não. Exato. Aí, e concorda com a minha rola não, meu filho. Ah, mas meu Deus. Infinitamente maior. Eu não vou falar, ó, tu vai ficar com mulher. Tu comentou? Tu comentou e eu arruchei. É verdade. Eu só abri a porta. Já estudou. Inclusive, daqui a pouco ela chega aqui. João fez por que ela olhasse para mim com os outros olhos. Ela estava me dando aula de dança, pô. Ah, tá. Olha para aí, Lucas. Isso é alma de salarico. Irmão, irmão, irmão. Isso é alma de salarico, é. O negócio tu fala numa terça-feira, dia de Champions League, aí tu fala daqui a pouco ela está chegando aqui, tu acha que eu vou pensar o quê? Você quer que tenha uma vez em Champions League, caralho? Não, não, não. Cagou aí. Isso é coisa de quem usa Tinder. Deve ser. Enfim, João fez por que ela olhasse para mim com os outros olhos. Que calma. Não, não, não. Não, não. É, é. Vai para a coroa. Eu vou cair naquela ali. Os caras caem onde a gente cai. Muita gente cai lá em cima. Deu caramba que é cara ali em cima. Olha a mancha. Vamos pegar esse cara f***. Oxe eu peguei o cartão de acesso vermelho. Voltou o bunker foi? Vamos no bunker. Vamos no bunker. Tem que se ligar nos caras velho. Calma aqui só aqui pegar a placa. Tem gente só miserando na antena. O bunker voltou o boi. Opa. Bora 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 bora. Bora bora sem perder muito tempo. Os caras estão subindo aqui. Calma a gente pega eles de cima. Então vai dar cover? Eu to com as punição. Bora bora bora. Vaza 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 vaza. Os caras vão ficar marcando o bunker muito provavelmente. Vou não, vou não, vou não. Vamos ligeiro velho. Tô usando cover aqui. Vai abrir né. Eu vou ficar atirando pra espotagem aqui no bunker. O que vocês acham? Não, não, não. Tô perdido. Bem Guilherme bora. Já abriu. Vai 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 vai. Aquele mesmo esquema. Abre... Cada um abre duas laranjas e um azul. Um azul e um azul pra casa. Vou lá pro final. Vou no início. Peguei uma caixa de munição. Vou abrir uma laranja. Vou abrir a segunda laranja agora. Vou abrir essa azul aqui. Beleza vou abrir. Ficou três laranjas mas eu não faço questão não. De deixar na conta não. Abre a azul aqui. Guilherme abre. Guilherme abre. Ficou três. 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 Tem essa SMT. Eu preciso de placa. Alguém tem? Eu tenho uma. Tem uma caixa de munição. Eu tenho uma caixa de munição também. Eu tenho uma também. Ficou três. Ficou três. Ficou três. Cadê a 12? Eu tô com uma Rambo. Tem uma velha caindo no chão. Eu deixei. Tem uma AUG aqui Guilherme. SMT aqui. Não, não, não. Prefira contra... Vem, vem, vem. Caixa de munição. Ficou três. Vai pegar... A gente vai comprar. Vai comprar o armamento da gente. Demi qual loja? Essa, essa, esse esm nit é boa. Não sei, eu nunca usei ela não. Eu tô com Ester Penn. Mas vai lá em cima porque a gente desce. Você to com ataque de Aéreo. E aí Guilherme, mas lá em cima tem a cara. Que você boy. A gente mata. Eu tô com outra caixa de munição. Beleza, segura. Guarda porque a gente vai pegar aquela arma. E olha boy, eu tô com 12 mil boy. Eu tô com 13 boy. Eu vou comprar logo um Vant e segurar pro resto do chão, velho. É, pra gente ficar ligado, se tem cara perto, boy. Dá pra gente comprar cada um, o que tem que comprar a caixa. Eu acho que vi cara ali, ó. Descendo ali, ó. Tem cara lá, boy. Ah, ali no azul? É. Mas tá longe, 200 mil. Cara, aqui embaixo nem tava. Não, tá longe. Mas, tipo, ninguém sabe a direção que ele vai, né? Vou comprar a caixa, vou comprar a caixa. Comprei outras coisas aí. Vou comprar o Vant e vou soltar o resto do dinheiro. Comprei, soltei. Peguei a caixa de munição de volta. Boa. Ó, dinheiro aí pra comprar, ó. O kit e os dois do seu. Tem, ó. Tem bolsa aqui de blindagem. Eu preciso de placa, velho. Vocês querem comprar a placa aí, não? Ó, dropa aí dinheiro aqui. Comprei, eu tô com a caela. Comprei aí, que o... Vou comprar um Vant e vou comprar a placa. Ó, João. Dinheiro aí no chão. Marquem os caras. Ó, um sozinho. Os caras subindo, ó. Os caras subindo ali, ó. Carro, carro. Esses caras estão trocando coisas. Não, não, não. Não, não, não. A LB confirmou a minha baixa. Vamos por cima, vamos continuar por cima. Eu não vi os amigos dele, porra, gente. Esperamos faltar o tempo. Aqui é a Ninex, meu irmão. O que esperar? Isso é bala. Frickinho, ó. Quem tem Vant, quem tem Vant, quem tem Vant. Eu não. Eu soltei. Soltei. Os caras estão lá embaixo. Deixa o chão aí, ó. Vou mandar o atacar aí lá, viu? Manda, manda, manda. Na caixa deles. Aqui, ó. Mandei, tô indo. Aqui também. O cara lá atrás, ô, boy. Fudeu. Ia pegar. Os caras já pegaram a caixa, né? Fica assim. O cara corre lá, ó. Acho que eles vão poder estar aí no welly. E o gás tá vindo, boy. Dei o caramba, o gás, pô. Puxa, vai, volta, 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 volta. Meu Deus, ele tá muito longe. A gente vai morrer. Se fudeu. Eu só indo pegar esse carrinho agora. Ele tem que pegar esse carrinho, meu amigo. E vazar. Alguém tem trofe aí? Não. A gente vai tomar tiro das costas, meu filho. Já, já. Os caras se arrombaram também no gás. Se eles tiverem, pega o welly, não. Pegaram não. Senão já tá respontado no mapa. Bora, Guilherme. Bora, Guilherme. Tô indo, boy. Tô indo retom aqui. Tô indo. Tô indo. O cara aqui comigo já. Já era, me lastrei. Vai, vai. Bora, João, bora, João, bora, João! Vem, 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 vem! Vai, vai, vai! Pera, Guilherme! Não estou no chão não! Não estou não, por si... Aí, já era, 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 já era! A cara que foi da palha, cara! Ah, não foi de comprar, mas é dois ainda, a gente deu um barulho Eu deixei um no atu, vai, 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 é foda E eu me lasquei com aqueles dois caras ali, mas eu usei meu kit Vá no lugar aí, João Vem pra cá pra essa velhinha do Chaves aí Caralho, calma, olha aqui Aqui que vai pegar em pé Mas a gente pode desafiar, fazer grana e comprar Guilherme Eu tô com trigo, tá com trigo sensível Salve carrinho, salve carrinho, salve carrinho Ah, esse jogo é muito mentiroso, porra Ei, tem carro aí, Lucas, esse carro não é daí não Eu vi, eu vi, eu vi Tem cara aqui na minha casa do lado esquerdo Eu tô espatado Tá passando placa Eu vi cara aqui, João Meu sensório não espatado Nada Duas caixas Opa, 48 metros Oxe, tem cara Vindo do gajo Ali, ali, os caras ali Olha lá Na caixa, bora, João Bora, João, na caixa Os caras ali, os caras ali, João Vira, Guilherme Comigo Deixa, 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 deixa ele passar Quebeu a janela Caiu o paraquedas lá Caiu na caixa Ali, viu, Guilherme Tá na minha tela Eu tô na câmera de João Passou pra esquerda, na frente da casa, bãe Tá aqui, João Tá aqui, João Casa amarela Tem um aqui também Um 23 A casa amarela A 12 de um Vai Sim, mãe, sim Vamos Junk, Junk, vai Junk, C4, estoura Tô muito lento, bãe É o D, é o D Agora tu, é só Já mira voltando da altura Morrendo foi o que? Só tô muito lento, bãe Nem reação Mas eu levei esse, eu levei esse Eu sabia que eu ia morrer já Porra, escuta o caralho do fone Eu escutei, irmão Mas eu queria garantir esse Não adiantava não Mirar pra trás não, meu filho Adiantava, o cara não tava de 12 não Tava de 12 sim, cara Ele me matou de 12 Cara, nem tem toda a facadinha Cara, bosta Mano, eu vou Eu vou Eu vou jogar com a minha 12 no normal Bota, bota, bota A fama é boa, mas A 12 é a 10 Mano, a gente vacilou Porque a gente foi No lugar, no lado errado Pra pegar os caras ali na base Perdeu tempo, velho Pra gente ficar esperando em cima Tá ligado? A gente não se ligou que a gente tava a 1 milhão de quilômetros da cidade Eu tenho que me lembrar que ela derruba rápido Eu tenho que dar só 2 tiros e economizar a bala Verdade, mano Pela vez eu tô dando um tiro a mais Sem necessidade O pai tá... Aaaaaaah Barcelona anuncia a demissão de Eric Rabdal Que bolado de Neymar, Guilherme Não é só Meteu Juliette E o Moicano Sou fã do menino Neymar Meteu a camisa social Eita, pô O lado do cara Na moral, velho Os caras ainda não gostam desse bicho Vai te arrombar E aí, quando é que vai ser a resenha aqui? Quando é que vocês vão vir, hein? Só posso próxima semana É, porque é início do próximo mês Minha mãe tá voltando já Eu só posso ir quando eu tiver de carro e com dinheiro, boy Os teus vendem seu carro já, Fê? Não, mas já tá lá, agenciado Eu não vou pegar, ficar pegando e botam lá, não Pegando, botam lá Depende da situação, eu vou buscar em casa Olha que riqueza Eu vou buscar em casa Tá ok? Que isso? Que isso? Olha, Guilherme E o Moicano Acabar, esse é o reiniciamento E o Moicano Eu ouvi, quase ouvi, não, estádio, estádio para a Lu, quer ver como é? Ah, do BR. É o que? Do BR, é o que? Mas deixa de ser covarde, pode. Que massa, o estado está aberto, boy. Ah, está no arco. Que massa, boy. Uh, já fui. Boy, é a maior Babilônia do mapa, é esse o começo do jogo no estádio. No começo, logo no início já tinha, já estava caindo e tinha 50 cara aí, boy. Ah, agora a galera está desistindo. Eita, miséria, tem um foguinho azul saindo do rabo do Guilherme, ó. É sério, boy. É do boneco, miséria, do The Rock. Caramba, Guilherme está sentando fogo, está no rabo. Ele tem foguinho. Ele tem foguinho. Ai, tu pihar. Como é que você acha o meu Sandero aqui? Toma, toma. Ah, vem Zé Lu, aqui, posso mais meia caixa, cara. Ladrão, Guilherme é ladrão. Confia não. Ei, boy, que massa, boy. Eu estou no Hacker. Me sentindo no aeroporto aqui. Estou seguindo Guilherme, não sei que conhece nada. Confia não, isso que ele vai pegar o olho todo aí na tua frente. Qual é o problema, 12? Achei minha arma. Carrabina. Eu estou com uma pilha e uma usa. Boa. Vem, Otaro, vem para cima que nós é o crime. Esses camaradas pegaram essa caçada aqui perto. Pegaram não. Pegaram. Está ligeiro. Quer subir isso aí, ó. Não, Lucas, vem não, Lucas. Está por aqui, ó. Ó o João indo para o outro lado, meu irmão. Não, vocês estão indo para o outro lado. Ainda em nenhum momento a gente combinou que era para ir para esse lado daí. Eu estou seguindo cuidando. Mas se está indo dois para um lado, aí vai para a gente. Olha a caixa laranja. Infelizmente. Olha o papai de dedo. Vai achar uma origem 12 aí. Vai achar uma origem 12 aí. Não, não. Está indo para cima para as arquibancadas. Deu de para eu morrer. Ó, acertaram o vant e a caçada vindo. Ó, cartão do banco aí, João. Ó, eu estou com 10 mil já, velho. Está do subsolo. Tem uma loja aqui perto de mim. Vem para cá, vem. Tem bunker aqui dentro? Não, não. Tem um easter egg. Vamo na loja. Vamo na loja. Tem o que, João? Um easter egg. Tem umas portas para abrir para desbloquear umas armas. Não é aquele corte do loja, né? Mas é impossível de fazer. Por que é impossível? Ah, meu filho. Vai dar arco aí. Dá porque tem ninguém. Ó, vai andar. Bora na loja, João. Eu estou aqui, caralho, na loja. É vocês que não estão. Eu estou perdido. Ó, vai para o meio do estádio. Tem gente comigo. Aqui, ó. Vem para lá. Vem Guilherme, não? Compre aí e dropa no estádio. Compre aí e dropa no estádio. Compre aí e dropa no estádio. Dá loja. Compre aí. É. Já vai aqui mesmo. Estou entrando. Vou jogar aqui no meio do estádio. É que não tem ninguém com a gente. Ó, eu vou... A gente tem que ir no subsolo, gente. Eu estou caçando a porta. Mas não adianta não, Guilherme. Mas é, tem lutina por lá, caralho. Peguei minhas paradinhas. Partiu. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. O gajo está vindo já. O gajo está na frente. E aí? Bora, vamos, 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 vamos. Estou do lado. A caçada não aumentou. Perdei. Essas caixas são da sala, eu acho. É, esse barulho de caixa é da sala. Olha aqui, Lucas. Oi. Olha aí, é isso aqui. Ele dá um código. Isso é a origem, João, que eu tô na mão? Não, né? A velha entrada é a origem. Ah, esse código deve ter feito uma história. Cadê, cadê? Olha o gajo. É velho caro. É velho caro. É velho caro. Que massa, velho. Aí tem mais duas portas pra abrir aqui dentro. Ah, entendi. Vai pegar aquela arma meio laranja, né? É velho caro. Eu nem sei caro. Vamos nessa loja? É bom. A gente vai sair numa reganhada agora. Passar pela Avenida do Chavo ali. Passar pela Avenida do Chavo ali. Achei um ganho. Vem pra Vantra aí. É bom. A única que você sou? Eu. Estranho, não caiu ninguém. Até os contratos ficaram lá. Compraram o carro. Compraram o carro. Compraram o carro. Não foi longe. Eu tô espotado. Tá ali, ó. Comprei a placa. Toma Guilherme. 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 Já avistei os caras ali, ó. Puta desgraça. Olha o gás. Vamos andar, velho. Eu acho que não precisa ir de carrinho, não. Dá pra gente subir e pular de paraquedas, velho. Vou subir aqui. É melhor. Mais rápido. Olha o carro chegando pelo lado direito. Atrás de vocês, atrás de vocês. Atrás de vocês, o carro. Ah, não. Tá na direita ali. Tem passagem. Tem passagem. Tem passagem. Tem passagem. Ainda pensei em a cidade mesmo, mas... Roberto! Tá na berca! Porra! Roubaram o fio! Descendo azul. Ficou a pedra na minha frente, pô. Quem tá com o vante aí? Compre um vante aí. Solta, louco. Olha o gás, hein, galera. Vou pra logo. Tem que ser ligeiro. Não pode demorar. Dá não, 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 dá não. Aí tá muito longe do CPL. Tem ninguém espotado, velho. Tem... Ei, ei, um cara... Opa! Solta vante, solta vante, solta vante. Lá de cima, lá de cima do prédio azul. 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 Tudo é esse aqui? Olha, na nossa esquerda tem gente, tem gente em todo campo. Mas eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Tomei de naipada. Tomei de naipada. Tomei de naipada. Ele vai tomar reto pro gás. Talvez. Desculpa. Não, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro... Um caiu, um caiu. Não é muito obrigado. Um cara tá aqui aérea ali, um zé de corte. Ficou no gás. 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 Ficaram os caras ali, os caras ali, ó. Ó lá. Marquei. Vou subir no prédio deles, velho, vou subir no prédio. Eles tão tudo mirados aqui, João, não tem ninguém olhando pra ti. Você vai pegar os caras do ninho de costa. Vou não, tem gente descendo já. Tô vendo. Estão em cima de mim. Estou chamando a atenção, vô. Estou passando o tiro, mas estou chamando a atenção. Deixei um no azul lá em cima. Sobe, João. Sobe, João. Estou subindo, bairro. Tem um do teu lado e dois do outro. Derrubei um. Sobe, João. Sobe, João. Calma, bó. Tem um aqui. Calma. Derrubei um ali. Derrubei dois. Derrubei dois. Sobe. Finalizei o teu. Estou subindo. Estou do mesmo lado, Diego. Sobe logo. Tem outro lá no outro lado, João. Do outro lado ali. Isso. Tinha outro que eu derrubei em cima. Um foi eliminado aqui. Contou. Só tem mais um vivo. Esse bicho está correndo. Parece que está no prédio. Eu estou em cima. Estou telhado. Alpe, 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 alpe. Um verde. O gato já vai andar de novo, velho. Deve ser ele. É ele. É ele. É ele. É o que sobrou. Estou indo atrás. Vamos pegar esse carro e vamos vazar, galera. Ele pegou. Ele pegou. Deu a gente, velho. Vai nessa caçada dar? Não, não. Esse gato já não é tão rápido quanto o outro. Eita, dá para ir na caixa não, hein? Mano, eu estou com 21 mil, mano. Eu vou nessa caixa, velho. Vamos pegar o carro. Não, Guilherme. Vamos pegar o carro. Vamos ver outra loja. Dá para o Lucas comprar uma caixa, velho. O papai voltou, viu? O papai voltou. Os caras estavam tudo mirados em mim, joão. Foi certo, foi certo. Guilherme, vai se arrombando esse gajo. Vai lá buscar esse frango, safado. Ele pegou o carro já. Vou pegar o carro já. Vamos naquela loja ali. Bora, Guilherme. Tá com o troço por causa de vocês? Não. Não vai saber, não. Fiquei. Eu vou comprar um Vant. Para a caixa. Ele vou soltar, calma. Vai. Vou para o Vant. Salta. Eu não estou mais espaticado. Eita, ninguém tem caixa de munição, né? Tirou empatismo. Esse cara faz pra esmerha aqui, viu? Já avistei. Tente em gosto, né? Ah, o L, o L, o L, o L. Chega de vocês aí, ó. Pulou dois caras, pulou dois caras aqui, ó. Pulou, pulou. Pulou dois caras. Batei o, batei. Filminada. Batei o também. Maravilha, que maravilha. Cadê o loot dos caras, meu irmão, que não cai? É, João, dropa esse dinheiro, João. Vou comprar o Vant. Dropei. Pô, que da caixa de munição, velho. Oxê, o cara lá, o cara lá. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui, no azul. Compararam o gente na loja, mano. Oxê, ele veio, gente. Ele foi na loja. Gente nesse prédio aqui, ó. Nesse prédio aqui, ó. Sai daí, sai daí, João. Volta, João. Recua, João. O ataque aéreo não me pega, não, pô. Tá sozinho, boy. É isso não. Olha o cara aqui comigo, Guilherme. Aqui, ó. Ele aliado é dentro comigo, Lupe. Tá no chão, tá no chão, Guilherme. Tô correndo aí, tô correndo aí. Laranja, caiu, ó. Caiu outro ali, ó. Que cara aqui, Lupe? Fica comigo aqui, ó. Cadê? Me goste. Goste. Cadê? Pra trás de tu, Guilherme. Tá de alto, hein? É o que? Pura, vai no outro. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Aqui, 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 aqui. Calma. Eu vou confusão. Derrubei. Derrubei. Confirma, Guilherme. Tem um aqui atrás de mim, Guilherme. Aonde? Direção. Aqui, ó. Nessa direção aqui desse galpão. Boa, eu vi, eu vi, eu vi. Entendo o posto. Calma aí, calma aí. A gente vai comprar João. Tem o lar ainda, João? Tem, tem. Tem um cara... Da direção aí, Lupe. Que desportado. Bora. Fica, não, calma. Fica de boquinho, fica de boquinho, boquinho. Espera o estado de João. Chega essa bomba aí, você volta pra linha de frente. Que falso. Tá legal, hein. Caramba, tá aqui com o palco aqui. Tô volto. Foda. Espera, João. Aqui, aqui, aqui. Aqui, perto do outro. Ó, chegou o cara aqui, ó. Pelhado, foi? Não. Tava ali, tinha passado que... Tinha explotado a pé, né? Bora, já tem o palco aqui. Bota de volta. Oxi, já levei o tiro. Já tô no azul. Ali dentro, ali dentro. Tá vivo, João? Pau, pau. Filando, João. Ponto laranja, um cara só. Deixei ele no azul. Vou pegar a minha arma. Correu, ele correu, ele correu. Correu. Bote de viva, fila. Correu, eu senti do bombeiro. Pegou o caminhão. É da puta. Merda. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó a caçada lá. Quero ir na caçada. Achei, 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 achei. Achei. Comi, comigo. Ai, me dá um bombeiro. Matei, vem, 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 vem. Levante, me rila, me rila, me rila. Eu tô aqui. João da cor, velho. É a caçada, ele é a caçada. Ele é da caçada. Ele é da caçada. Oxi, alp, alp lá. Alp, alp, alp. Perto do ponto amarelo. Na direção do ponto amarelo. Vem de Lucas. Tira a cara, João. Tira a cara, João. Vamos pegar ele por aqui pra direita? Marca pra mim o ponto amarelo, por favor. Ele tá lá. Tá ali atrás. Passou. Tá ali. Derrubei, derrubei, derrubei. Lucha, lucha, lucha. Tem mais um lá em pé. No ponto amarelo lá. Ali, ó. Da cor, da cor, da cor, João. Tá no azul, tá no azul, ele. Parar de atirar, não. Tem mais, tem mais. Calma, calma, Guilherme, calma, Guilherme. Eu acho que ele tinha kit, viu? O cara tinha kit. Tem dois lá em pé. Ah, tem três, mano. Um no azul, de novo. Tem um aí na tua frente, Guilherme. Cai, 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 cai. Fio. Ah, tem um lá. Ah, derrubei um. Só tem um em pé. Só tem um em pé. Tem dois, né? Cara, que louca. Ah, velho. O cara matou de pistola, velho. Seu companheiro, o objetivo tá no Guilherme. Vamos. Vou tentar ganhar o Guilherme pra voltar, velho. Tá vivo ainda ou é que der? É que tá eliminado, mas é estreia. Boa, boa. Tá ganhando o Guilherme. Ganhei. Como é que tá o Guilherme? Como é que tá o Guilherme? Como é que tá o Guilherme? O Guilherme tá parado. Aqui é safe. Pô, aqui onde eu tô é safe. Cai comigo aí. Tô indo, tô indo. Vou voltar. Dá um TVzinho aí junto. Trai-me, 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 trai-me. Trai-me, trai-me, trai-me. Trai-me, trai-me, trai-me. Cadê a loja? Cadê a loja? Tá aqui atrás de mim a loja. Vou pegar só meu armamento. Caramba, só tem essa aqui, ó. Tem bala, tem tudo aqui, velho. Menino, eu sei da bala, múrdia. Tem placa aí não? Tenho, tenho. Tenho placa, segurou a pala. Que porra, velho. Tem arma. Arma, Guilherme. Bora trazer, Guilherme. Na loja. Porra, essa loja aí é... Quanto tem cocô, senhor? Mas... Não tem outra não, velho. Preparo o vante. Cara, matei sete caras já, velho. Essa é a minha saideira. Vou botar trazer, Guilherme. A gente já tá na hora do jogo. Vai ter treino. E eu vou comer. E pio? Não, comei almoço. Não queria falar não, mas dá pra me ressegar e comprar uma caixa. Até porque todo mundo fica com gosto. Quer bagunçar, amigo? Dropa aí, dropa aí pra eu comprar caixa. Ligeiro, velho. Eita, eu comprei a... Eu comprei... Não, eu comprei a coisa certa. Vou saltar a caixa. Meu Deus do céu. Aqui, velho. Eu vou... Olha, dropa o dinheiro. Eu vou botar caixa de blindagem. Vai cair em cima do posto. Vê só. Aí não, não tem nem cabimento ela ficar em cima do posto. Dropa o dinheiro pra eu comprar caixa de blindagem pra gente. Calma, amigo. Caixa de blindagem não, velho. Comprar a placa cinco vezes. É. Toma aí, toma aí. C4 aí. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Olha o gás. Ligeiro, olha o gás. Comprar a caixa de blindagem. Vai, vai, vai. Solta. Eu preferia... Meu irmão, compre placa cinco vezes. Vai, relaxa, relaxa. Você jogou 1.500 fora, já era um Vans. Aí, duas placas no chão. Eu tô com uma bolsa, velho. Legal, legal. Você vai atravessando a rede enrada. Não atravessar não, pão. A gente não precisa atravessar não, né? Ficar do lado direito, pô. Como, amigo? É, pode. Sim, mas... Esse gás é lento. Tá safe ainda. E a gente tá muito perto. Tem, tem. Fuzil, é? Ó, cara, tá aqui. Batei. Cara, não salvei a vida de Guilherme. Susto da... Eu ia matar ele, pô. Eu ia matar ele, cara. Ele salvava a minha vida, não. Ele foi no azul. Epa, já batei oito, pô. Eu tô empolgado. Esse jogo tá muito lindo. Não, valeu. É, pô. Deixa a arma pra mim, caralho. Eu peguei a arma não. Tu tá sem ar, né? Tu pegou a caixa, né? Eu peguei a arma não. Mas eu tô sem secundárias pra rolar. A minha forma estava sem bala. Eu troquei de arma. É, beleza. Zé Lucia é meu nome, caralho. Ó, quer subir aqui? Que dá pra... Comprar um vod. Que vê se tem gente. Eu já tô aqui em cima, velho. Com certeza tem gente por aqui. Com certeza. Vamos esperar um pouquinho esse gás andar. É, tomar hit do gás. Compram o vod aí, Guilherme. É o gás. Ai, meu. Calma. Vou ter que ver se não tem jeito. Cara, aí depois vai ter um carro, velho. E o cara fala assim contigo, Guilherme. Ainda é cheio de direito querendo a arma. Quem podia pegar essa arma era a Luca, meu filho. Que matou o cara. E vamos pra onde? Aqui? É o jeito, boi. A gente tem que ir. Eu não queria ficar campeando aqui nessa casinha, não. Vamos pra direita, po. É só pra esperar o gás pra onde vai, cara. Calma. Vamos pra direita, po. Pra Dan. Ó, tem cara em Dan já. É melhor a gente ir pela meiuca aqui, ó. É melhor do que tentar subir em Dan, boi. Porque pelo menos a gente fica mais longe da mira dos caras. Pede a Deus pra eles terem mira ruim. Duas caixas, tem cara a pé. Deu, dá o Guilherme lá buscar a caixa. Ficaram nessa loja aí, ó. Vamos pra lá. Onde tem cara, a gente vai lá matar. Boa. Gosta assim. Eita, coisa linda. Deliciou. Maravilhosa. Pelo menos um time pro time que retou. O cara ali, ó. Fui aqui, ó. Fui eu. Sempre que o meu boneco abriu paraquedas, esse arrombado. O cara tá na casa menor já, ó. Aqui na minha frente. Um tomei tiro da casa menor. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Tô rachando, velho. Vou rachar também. Tinha um na casa menor aqui, bai. Ó, o cara que se machucou no Gulag. Tá no Gulag. Ver do Gulag. Telhado. Vem entrar na casa. É que tá eliminado. Dei uma aposta. Matasse tudinho, João. Ah, que linda. Matei dois caras. Tinha três, era? Eu matei um, João, João. Continua, bai. Ah, Guilherme. É, isso. Mas e o cara caiu aqui em cima? Tu matou, Lucas? Ei, ei, ei. Pera aí. Não. Foi esse que tu matou. Mas foi isso aqui, foi isso aqui, ó. A placa aí no chão, ó. Eu peguei, tô furto. Tu foi tocar as blindagens. Vanta inimigo assim. Essa é a partida da vitória. Partida pra ganhar, viu, véi? Partida pra ganhar. Ó. Treze, cara. Parou o cara ali. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Tá de alto, velho? Miserável. Ele me viu e se abaixou, tá ligado? Ele vai ter que andar, pô. Ó lá. Ó lá. Puto, correu, véi. Viu o cara ali, ó. Rapaz. Os cara aqui tão aí dando, se arrombaram. Pra descer. Os cara daquele barzinho, você liga que tem cara na esquerda. Os cara daquele barzinho, tá? O cara vai ter que andar uma parte não aberta. É ali, né? Ó, os caras tretando lá. Ó, tem gente aqui, ó. No azul. Dentido. Vamos pegar a couve aqui, subindo aqui, ó. Pelo muro ali, ó. Pela moretinha. O que vocês acham? Vamos lá. O que você tem que andar lá, o véi? O cara vai olhar. Pela direita. Ó o cara lá, ó o cara lá. Tem gente na esquerda. Ó o cara lá. Tem gente na esquerda da gente, meu cara. Dá pra rasgar. O Sean é um time, é um time, é um time, é um time. Bora, bora aí no vídeo da gente não. Vamos mandar, vamos mandá-lo, cara. Vamos mandá-lo. Ia derrubar o cara de alvo. Vai ficar aqui? Não. Com certeza não. O que é suicídio. Olha. Lembrando que tem um time. Tem um lugar aí, eu tô dando couve. Tem um time no azul. Vamos nessa casa aqui, ó. Calma, calma, João. Calma, eu adoro saindo de tomar das costas. Já fui, já fui, já fui, já fui. Vai, 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 ganha. Para nessa casinha aí, é morte certa, Lucas. Entrou um time aí, entrou um time aí. Entrou um time nessa casa. E vai morrer aí. Véi, nove cara, véi. Bate-se-pede. Tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui dentro, não. Tem casa amarela, João. Casa amarela, João. Casa amarela, entrou um time. Entrou no bar, entrou um time no bar. Entrou um time no bar, fechei a porta. Alp, alp, Lucas. Aonde? Ali, 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 cara aí. Já vi, já vi, já vi. Finalizei em um, derrubei lá na frente do bar. Tem outro, tem outro, Guilherme. Tem um time na nossa direita. Já vi. Atrás do muro. Tá nesse muro aqui, ó. Se fodeu. Ah, não tem equipe não. Tem time nas costas, hein. Tem time nas casas amarelas, véi. Certeza. Tô olhando lá, não tô vendo. Ei, 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 ei. Presta atenção. É a gente contra um, cara, pô. Oxe. Eita, caralho. Calma, calma. Vamos para o Seiflog, vamos para o Seiflog. Ele não vai matar os três juntos, não. Ele pode já estar amanhã. Chega na frente da cover. Da cover. Calma. Achei já. A batida de vidro. Já era. Boa. Boa, caralho. Que partida. Era uma boa. Que partida, boy. No finalzinho eu joguei bem. No finalzinho eu joguei bem. No início foi uma bosta, mas no finalzinho eu joguei bem. Mas eu já vi doido aí. Partida, caralho, boy. Ai, que saudade dessa emoção. Tava faltando o Lucas aí, boy. Tava faltando o Lucas pra gente ganhar o dela. Tava faltando o Lucas pra gente ganhar o dela. Eu faltava todos o nozinho. Eu botei todos. Gente, nada. Olha o barato dos caras. Olha o barato dos caras. Olha o barato dos caras. Ei, ainda bem pra conseguir dar a calda. Aquele time, meu. Da esquerda. Meu irmão, o time ia lascar a gente, pô. Ia pegar nas costas, pô. Ia mesmo. Sabe como eu vi eles? Eles atiraram em cura, porque a mala passou e eu escutei a mala passando. Eu só vi o primeiro, boy. O cara que tava no murinho. Se tu falasse, help, help. Foi bem, o time foi, velho. Bem demais, hein. O Lucas roubando todos os esquis. Ei, ei, olha o dano que eu dei. Olha o dano que você deu. Vai tomar no c... Olha o meu dano, amigo. Salvando, salvando sua vida, mano. Salvando minha vida. Roubando minha kill. Puxa, o cara, eu... Eu deixo o cara no azul, nunca ia dar um tiro. Minha kill vai tomar no... Salvei, Guilherme. É, é. Caraca, e eu, e eu depois pra aprender a dar drop shot, meu filho. Vou perder o X1, é coda. Guilherme, agora tá virando frango. Vou dar uma segurada. Vamos embora também. Vai, eu vou.